Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Fim de Tarde com o Editor, hoje um pouquinho mais tarde, 5h30 agora em ponto, estou aqui experimentando, olha gente, que delícia, essa aqui, fomos obrigados a abrir aqui hoje, obrigado aí o pessoal da Camargo Coffee, né, deixa eu pegar aqui certinho, o Claudinei, né, que veio me trazer aqui hoje, Claudinei Camargo, ó, tá aqui então, esse aqui é o Mocatino Premium, tá, uma delícia, bom, já que eu estou falando dos recebidos, hoje eu recebi aqui, ó, tá vendo esse potinho aqui, esse potinho aqui, eu trouxe um bolinho para a Graciela Alves, ó, e ela me encheu aqui de barrinha de chocolate, que ela falou que lá na terra dela a gente não pode devolver o pote vazio, e por fim, recebi este presentaço aqui das minhas meninas da redação, por causa do meu aniversário, né, hoje voltamos a trabalhar normal aqui, ó, e tá aqui a linha Cacau Bar, da Cacau Show, muitíssimo obrigado aqui, meu presente de aniversário que as meninas me deram, bom, eu vou tomar mais um golinho do Caputino Premium, muito bem, e vou colocar aqui meu óculos e evidentemente a minha máscara, porque nós estamos em período de pandemia e eu tenho sempre, sempre, sempre usado a máscara para, como sinal de incentivo, né, a todos vocês, vamos aos Boa Tarde de hoje, hoje temos boas e más notícias ao mesmo tempo, e ainda não saíram os números da Prefeitura de Toledo, tá, 5h32, devem estar tabulando lá do, do, da Mongólia, né, os dados, da, do, do Nepal, aonde mais do Afeganistão, né, porque os de Toledo demoram pra sair, né, mas tudo bem, isso a gente vai se acostumando, tá certo? Um abraço pra Rose Boeng Estrello, a Liane Gafuri, a G Santos, Maria Socoleca, Oi Maria, Rosinei Postigo, nossa superfã Daiana Martins, a Lúcia Keller, Gerson Faustino, boa tarde, tudo certo, tudo certo, Gerson, a Beatriz Negraibon, Leandro Cavazzini, boa tarde, nossos superfãs, a Rosângela Machado, a Márcia Winter, a Marli Rosbach, boa tarde, vontade de tomar uma, ó, Marli Rosbach, você presta atenção aí, hein, por favor, Givanildo Pedro, Riu de Maria Flac, Marilise Creus, boa tarde, o Márcio Adânia Bia, lá de Ouro Verde do Oeste, a Uma Toda Esquina, até brindou aqui com café, né, e uma, ó, brinde pra você aí, Marta Machado, Camargo, nossa superfã, boa tarde, o André Dobrinsky, Márcio da Silva França, fui a Toledo hoje, muita gente sem máscara, aqui o Márcio e a Dani falando, é o Márcio que vem, né, porque a Dani tá em casa, sobre isso já já eu vou comentar aí o novo decreto da Prefeitura, aliás, tivemos novo decreto, novas leis, muita coisa hoje pra gente comentar aqui no nosso fim de tarde, tá, Edidec de Palotina, Edi, boa tarde pra você, Leandro Leila, a Adriana Fabrício dos Santos, boa tarde, a Beatriz e o Leandro escreveram aqui que devem estar tabulando os dados, a Etiópia, né, obrigado, tinha esquecido a Etiópia, realmente é muito importante pra nós aqui de Toledo, com todo o respeito, evidentemente, ao mundo inteiro que tá passando por essa pandemia, mas eu sempre digo o seguinte, né, que nós temos que nos preocupar em resolver primeiro os nossos problemas, pra depois pensar em resolver o problema dos outros, né, então, eu tô aqui virando porque eu tô liberando mais uma página aqui, aí é o seguinte, gente, eu recebo os dados aqui de todos os cantos da região, todos os cantos, e aí o de Toledo, ontem saiu, já era 15 para as 8, eu acho que a hora que saiu, mais ou menos, tá, então é difícil, né, é difícil de você trabalhar, eu depois postei aqui nos comentários, tá, sobre os dados de Toledo, a Janete Engel, boa tarde, nossa super fã, meu xará, Márcio, jogador, MJ7, ó, outro que tá me devendo, né, não me mandou até agora aqui os dados lá de Medianeiro, um abraço, tá, Xará, Cristina Pereira, doutor Leonardo Mitchell Schmidt, doutor Leonardo, precisamos fazer uma live, né, uma hora dessa aí, afinal de contas o senhor só dá entrevista pros outros, né, brincadeira, doutor Leonardo, um grande abraço, tá, a Leonie Beck lá de Maripá, a Sueli Holanda, Sidney Gomes, José Júnior, Inês Delay, José Carlos Pio, abraço pro Pio, salão do Pio, toda a galera lá, o Pio agora diz que, eu não sei, né, porque até agora não me mandou uma foto, não mandou nada, né, eu quero que poste aí a foto nos comentários, quero ver se realmente tá lá na televisão, passando a nossa live, porque ele falou que ia colocar na televisão, quero só ver seu Pio. Helena Amaral, boa tarde, pra Ilana e Cristina Pinheiro, Alassi, Terezinha, Herkert, Voysk, a Marlene Hartmann, o meu xará, o MJ7 tá na estica aí na foto, né, Marilda Lira, o Sennheimer, boa tarde pro Célio Mar, ô Célio, grande abraço, ah, o Marcio Gomes escreveu aqui que ainda não saiu o boletim lá de Medianeira, eles devem tá trocando confidência, o pessoal aqui de Toledo, né, Sandra Tomás de Souza, Leonardo Mitz, já dei entrevista pro JO várias vezes, abraço, tô brincando, né, doutor Leonardo, claro, doutor Leonardo falou alguns dias aqui sobre a posição da associação médica, né, inclusive a gente volta e meia reforça essa questão aí, quanto ao uso da cloroquina, etc, etc. Maria Sokolec, passa esse café aí pela tela pra mim, eu tô comendo bolinho puro, rapaz do céu, o que que é isso? Ó, Maria Sokolec, ó, presta atenção aí, vou tomar, vou tomar, não vou tomar não, Marinês Ribeiro da Rosa, boa tarde, pra Mari Gitz, Mari Ângela Todeschini, boa tarde. Gente, eu quero começar o programa falando sobre o decreto da Prefeitura de Toledo, que o Marcio Jogador me mandou agora aqui, ó, Xará, obrigado. Vamos aos casos de Medianeira, então, antes. Temos lá em Medianeira, 666 casos confirmados em Medianeira nesta sexta-feira, de acordo com o boletim divulgado aqui pela Secretaria de Saúde. Há ainda 105 casos suspeitos, 415 em monitoramento, 1.691 pessoas já receberam alta, por depois do monitoramento, 785 casos foram descartados, 457 pacientes já receberam alta, depois de recuperados, duas mortes em Medianeira e, então, só reforçando, 666 casos confirmados em Medianeira. Um abraço pra Alba Rojas, sempre nos assistindo, e Deli Britos da Norte, a Sônia Kaiser, o Tito de Souza Alves, muito boa tarde. Então, vamos começar falando sobre o decreto que a Prefeitura de Toledo publicou hoje, tá? Esse decreto fala sobre a questão dos restaurantes, tá certo? Então, é o seguinte, deixa eu só pegar aqui bem certinho, o decreto é o 858, um abraço pra Ana Paula Helena Sartori, nossa super fã. Esse decreto 858, ele diz o seguinte, que a partir de agora, os restaurantes, churrascarias e estabelecimentos congêneres, inclusive os que estão no shopping, tá? Leonida Batista, você que é de Maripá, também pra Terence, Denise Rodrigues, os restaurantes poderão funcionar, então, na hora do almoço, das 11 da manhã às 2 da tarde, tá? Pro almoço e das 6 às 11 da noite para o jantar. Então, era até às 9, o decreto publicado hoje, estende esse horário até às 11 da noite. A Elayne Cristina colocou aqui, ó, vi no JO 100% de ocupação no Bom Jesus e esse novo decreto, vereadora Janice Salvador que tá nos assistindo agora, boa tarde pra senhora também. Elayne, é justamente isso que me deixou com a pulga atrás da orelha. Exatamente isso, tá aqui no nosso site, eu ia comentar mais pra frente, mas já que você tocou no assunto, voltamos hoje a ter 100% de ocupação de leitos de UTI no Hospital Bom Jesus, 100%. Cida Borrer, boa tarde, o Edio Eli, boa tarde, o Edion Calicchio, boa tarde pra você também. Aí é o seguinte, o município, já te respondo, Tito, só um pouquinho, já te respondo, tá? Sobre essa tua pergunta aí. O município, então, publicou esse decreto, 858, que estende até às 11 da noite o horário de funcionamento dos restaurantes. Consequentemente, e aqui eu não tenho nada contra o dono de restaurante, aliás, ao contrário, tem muito amigo dono de restaurante, tá? Pode citar aqui, ó, o pessoal da família Jones, ele é C. Lay, né, do Café no Bule, tem o Wagner, ele é do Chicos, o... embora eu não frequente muito, né, aliás, não frequento, mas tem uma relação boa, o Boteco do Mosquito, tá? O filézão do meu grande amigo Gabriel Baer, do pai dele, o Edemir, enfim, tem muitos amigos donos de restaurante, tá? Mas assim, ó, estendeu até às 11, ok. Consequentemente, o toque de recolher também passou a valer até às 11 da noite, então, lembro que era às 8, subiu para às 11 da noite, até... Na prática, gente, na prática, não tem mais toque de recolher em toleno, viu? Na prática, não tem mais toque de recolher em toleno, na minha opinião, porque quando você bota das 11 da noite às 6 da manhã, viu? Não altera o preço do dólar. Até porque o número de pessoas que estão na rua nesse horário, claro que é menor do que, por exemplo, 8, 9 horas da noite. Então, na prática, o município acabou com o toque de recolher, na minha humilde opinião, tá? Então, a partir de agora, restaurante, churrascarias e congêneres, no caso das pedidas, vão poder atender até às 11 da noite. Claro que com limitação de espaço, de clientes, papá, 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 mas vão poder atender até às 11 da noite, tá certo? E respondendo, meu amigo, o Tito, deixa eu pegar aqui o decreto lá que mudou a questão do horário aí, eu já vou pegar para você, Tito, só um pouquinho, que é muito informação e a gente precisa ter aí essa... Cadê os decretos aqui, Jesus amado? Vamos lá, eu já vou buscar aqui, só um pouquinho, gente, tem que ter um pouquinho de paciência, não estava no meu script aqui, tá? Mas eu vou pegar aqui e já vou buscar, vamos lá. Enquanto isso, eu vou dando os... Eu vou dando os boa noite aqui, vamos lá. Enquanto isso, eu vou... Aqui, 7 de julho, é esse aqui. Vamos lá. É esse aqui, ó. O decreto 853, então o Tito, né, que me perguntou, deixa eu voltar aqui no Tito. Tito de Sousa, pode abrir os domingos? Aqui, é... Sorveterias poderão funcionar de segunda-feira a sábado, tá? Então, domingo não pode abrir. Elas poderão funcionar da 1h da noite, tá? Então, as sorveterias passam a funcionar de segunda a sábado, de 1h da tarde até 9h da noite, de acordo com o decreto 853. Bom, Tito. A Beatriz não consegue entender, nem eu. O ex-secretário, Andemar Hockenbach, um grande abraço. Leomar Rodrigues, perdão. Alguns prefeitos não sabem se sopram ou cantam ou se chupam cana em assovia. Não é lamentável. Vanilda Correa Santos, boa tarde, Marcio. As pessoas que andam na rua sem máscara acham que têm que multar. Eu já cansei de falar sobre isso aqui. Cansei. Talvez hoje, tivemos aqui a aprovação, ô Vanilda, de uma lei, deixa eu pegar certinho aqui, até a vereadora Janice estar nos assistindo, essa lei foi publicada, melhor dizendo, nesta sexta-feira e ela institui, então, as invitações e penalidades também para quem anda sem máscara, tá? Inclusive, houve uma emenda modificativa apresentada pelo vereador Marcos Zanetti, que acabou sendo aprovada por unanimidade lá dentro da Câmara, que reduziu um pouco a questão da multa lá. Na visão do vereador, a multa estava muito... Ah, o Pio me mandou foto aqui, tá assistindo mesmo, cara. Ah, Pio. Muito bem. Aí é o seguinte, o vereador Marcos Zanetti, ele colocou aqui que o mínimo de duas URTs e o máximo é de 100 URTs, tá? De acordo com a gravidade da infração, diferente para a CPF e CNPJ. No entendimento do vereador Marcos Zanetti, os valores eram muito altos. Diante da pandemia, segundo ele, né, deveria existir a punição, mas também tem que pensar na questão econômica. Eu respeito o vereador Marcos Zanetti, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, admiração, acho um dos bons vereadores que temos, assim como a vereadora Janice está nos assistindo, mas não tem que ter dó, não. Nessa questão aí, não tem que ter dó. Está sem máscara, está descumprindo o decreto, tem que meter a caneta e punir, tá? Para evitar o que está acontecendo aí, estamos com 100% da taxa de ocupação do bom Jesus, de novo, gente, de novo. Vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo, dá uma relaxada, aí a prefeitura baixa esse decreto aqui, que na minha visão é precipitado, a flexibilização nesse momento é precipitada, deveria manter pelo menos, pelo menos mais uma semana aí, porque já havia, com o 853, já havia sido dado uma flexibilizada, né? Aumentou o dia das semanas de atendimento, antes, por exemplo, hoje agora, hoje agora é bom, hoje os mercados já podem atender no domingo, claro, com restrição de horário, né? Tem estabelecimentos que podem funcionar todos os dias, então já houve uma flexibilização. Então vamos esperar um pouquinho, vamos botar o pé no freio, botar a mão na consciência, e esperar para ver o que vai acontecer. Aí se flexibiliza no outro dia, pá, um pancadão, 100% a taxa da UTI. Aí vai fazer o quê? Vai publicar outro decreto agora? Então, o pessoal da prefeitura de Toledo, tem que ter um pouquinho de paciência com as coisas, gente. As pressões, elas vão existir. Seja bem-vindo ao serviço público. Quem está no serviço público, quem está no serviço público, tá? Tem que entender que vai sofrer pressão de todos os lados. Vai sofrer críticas de todos os lados. Eu que sou da iniciativa privada, tomo pressão e crítica, quem diria que está no serviço público? Mas quem está no serviço público, tem que ter um pouquinho de consciência, um pouquinho de serenidade nas decisões. Tem que ter um pouquinho de paciência nas decisões. Para mim, é precipitado esse decreto que foi publicado hoje pela prefeitura de Toledo. Até porque nós não temos ainda um cenário mais bem definido em relação aos números da Covid, que, por sinal, não recebia até agora, né? Os números que estão aqui em Toledo hoje. Tá? E não... As meninas aqui da redação estão me... estão me soprando aqui. Então, gente, olha... Por um lado, se flexibiliza, certo? Por outro, estoura o número de casos de Covid. Além da Bratz, fala sério, por termos de sair de casa para comer em restaurantes, se é para ficar em casa. Pois é. É difícil, né? Jorge Jepps, boa tarde. Rosane Kramer. Janete Engel, nossa super fã. Mas nós devemos ter os nossos cuidados. É o que fará a diferença. Janete, que bom se mais pessoas pensassem assim, né? Jota Martins, boa tarde. Estamos na feira com máscara. Muita responsabilidade. Até às 20 horas. Bacana, Jota. Isso é imenso. Mas tem que manter... Isso que você está colocando aí tem que ser mantido, né? Para que a flexibilização possa acontecer de uma forma mais gradativa. Leandro Salete, boa tarde. A Rosana de Fátima. A Marta Machado. Márcio, fiquei feliz e triste com a volta do Detran. Preciso da segunda via de um documento que nos despachantes é três vezes a mais e o Detran não atende. Está com cara de brava aqui a Marta, né? Inclusive, a Sanepar avisou hoje, Marta, que volta a atender presencial a partir da próxima segunda-feira, tá? Então, você que precisa de algum serviço da Sanepar, recebi a informação hoje aqui. Sanepar volta a atender presencial a partir da segunda-feira. Taís e Pereira. Na prática, cada um deve ter seus cuidados. Claro, a vida deve seguir adiante. Mas, minha opinião, o prefeito não sabe o que faz. Ah, o J. Martim. Na feira, temos remédio para coronavírus. Água com limão. Boa. A Marta falando que está travando. Marta, nós estamos mudando o nosso sistema de internet aqui. Eu prometo que a partir da próxima semana essa questão de travar a internet deve acabar, tá? Nós estamos colocando um novo sistema da Vivo com uma banda muito maior de transmissão, tá? Então, a tendência é que esse problema acabe aqui a partir da próxima semana, tá bom? Pelo menos é o que nos prometeram, né? Vamos ver aí se vai acontecer mesmo, né? Gente, eu preciso só passar mais uma matéria aqui, uma página para os meninos da diagramação. Vocês me perdoem um pouquinho, mas eu já vou já vou voltar a falar com vocês aqui. Que aqui é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Tereza Pitol, boa tarde. Leandro e Leila, só mexendo no bolso para seguir. Dalish Neon, meu amigo lá de Palmeira, bom fim de semana para você também, tá? A Helena e Cristina totalmente perdidos, aguardaram o MP, o Ministério Público, né? A Marilene Grossi, que as pessoas não têm responsabilidade. Boa tarde para o Jovino Zahra, para o Antônio Souza, para a Marilene Grossi, eles acham que é brincadeira, mas não é. Gerson Faustino, nosso prefeito está perdido, quando tínhamos dois casos, fechava. Agora que temos média de 40 por dia, está tudo normal. Toque de recolher 23 horas, é melhor falar que não há toque de recolher. é o que eu penso também, Gerson. Lícia Terezinha Santos, um abraço. Juan Pablo Matoso, nosso super fã, está nos assistindo. A Janete Engel, Marcio, como está a questão dos cortes de água e luz para os atrasos? Janete, essa questão não mudou, tá? Ela foi suspensa, né, pelo governo do Estado, para as pessoas em vulnerabilidade social, tá? Não veio nenhuma informação contrária a isso, tá bom, Janete? Agora, se você sabe de algum caso, por favor, entre em contato conosco aqui para que a gente possa ir atrás, tá bom? Um abraço para Gisele Carolo, doutor João Pedro Pontes Câmara, um grande abraço, um dos grandes profissionais de saúde que temos. Ana Lúcia Lima, boa tarde, Alílio Alfrânio, boa tarde para você. Gente, eu quero falar então sobre a taxa de ocupação de leitos do Hospital Bom Jesus. Aproveitar, doutor João Pedro está nos assistindo. E nesta sexta-feira, no Hospital Bom Jesus, mais uma vez, mais uma vez, chegamos a 100% dos leitos ocupados, tá? Lá no Hospital Beneficente Moacir Miqueleto em Assis-Chateaubriã, dos 14 leitos disponíveis, hoje 9 estavam ocupados à taxa de 64,29%, tá? Em relação às enfermarias, aqui no Bom Jesus, dos 8, 4 estavam ocupados, e em Assis, também metade, né? Dos 14, 7 estavam ocupados, então a taxa é de 50%, tá bom? O que preocupa é essa questão da UTI. Mais uma vez, nós temos a totalidade de leitos ocupados por pacientes de COVID-19. E por que que eu digo isso? Porque o grande problema, o grande gargalo no atendimento à questão da COVID-19 é justamente do internamento de UTI, tá? E é bom lembrar, eu falei sobre isso hoje pela manhã com o presidente do Sescap, o Seu Dal Bosco, e também com o presidente do 5S, o Leandro Ramos, que me perguntaram, né, sobre essa questão dos leitos de UTI e tal, e eu falei para eles o seguinte, falei, é que nós estamos esquecendo que até alguns dias nós estávamos só com 12 leitos de UTI e que não fosse a intervenção do governo do estado entregando dois equipamentos e aí o pessoal da assistência técnica que presta serviço ao Hospital Bom Jesus conseguir mais dois respiradores, nós hoje estaremos só com 12 unidades de terapia intensiva aqui em Toledo. então vejam que a situação é, ela é extremamente preocupante porque ainda temos muitos casos de Covid-19, o número ainda é elevado, muita gente precisando de UTI, voltando a precisar de UTI, né, lembro que na semana passada os números vinham apresentando uma leve queda, no fim de semana houve uma queda considerável, né, ao longo dessa semana que nós estamos os números ficaram praticamente estáveis, né, com uma tendência de alta e aí hoje voltamos a ter 100% de ocupação dos leitos de UTI. Então, essa é a notícia extremamente preocupante que eu tenho para passar para vocês, tá? A boa notícia evidentemente é essa flexibilização para alguns é boa, para alguns é ruim. eu particularmente acho que ela é precipitada, tá? Acho que é precipitada. Mas, né, é o que foi publicado pela Prefeitura de Toledo e a gente tem que respeitar. E a boa notícia na minha opinião também é essa aprovação, essa publicação da lei prevendo punições para quem não respeitar os decretos. então, essa para mim foi a grande notícia do dia, tá bom? Um abraço para para quem aqui? Lilian Alfrânio, a Maria Denise Borges Marcante escreveu o seguinte, boa tarde, manda abraço para a equipe do Sejus do Europa e do Copagro, Centro da Juventude, estamos todos acompanhando as informações, um abraço para o pessoal do Centro da Juventude do Europa, do Copagro, valeu aí, Maria Denise, obrigado para vocês, tá? Ó, tamo junto aí, Elisângela Silva, boa tarde, Vicente Carmo, boa tarde para Salete Barella, Anail de Ângeles, Adriana Cristina Bender escreveu, né, a citação é grave, é gravíssima, Oi Marileuza Lima, boa tarde para você. Gente, eu quero trazer aqui os números do Covid-19 de Nova Santa Rosa, que sempre, né, sempre passando aqui as informações para a gente, parabéns, eu nunca canso de falar aí para o pessoal de Nova Santa Rosa, tá? É... Adriana Cristina Bender escreveu, flexibilização irá aumentar mais ainda os casos, tomara que não, viu, Adriana, tomara que não, mas eu fico extremamente preocupado com essa flexibilização de horário aqui em Toledo, extremamente preocupado. Rosi Lima, boa tarde, Aluzinete Rodrigues, boa tarde. Vamos então aos dados de Nova Santa Rosa, temos 95 exames realizados, sete ainda aguardando o resultado de exame, 81 já descartados, temos sete casos positivos, então veja que aumentou em Nova Santa Rosa também, tá? Eram cinco, né? Nova Santa Rosa, eram cinco, Marcelo? Marcelo Rocha, Nova Santa Rosa, eram cinco, né? Subiu para sete, e já veja, por favor, a previsão do tempo aí para mim hoje, para esse fim de semana. Jorge Jepsen, boa tarde, Nelci do Nascimento Santos, e o tratamento precoce, já adotaram? Já comento sobre isso, Nelci? Então, o Nova Santa Rosa fechou hoje com sete casos positivos, dez pessoas em isolamento domiciliar, uma pessoa internada, três já recuperados, e mantemos aí nenhum óbito, nenhum óbito para o Nova Santa Rosa. Tá certo? Um abraço para a Simone Mota. Eu vou passar aqui, gente, a questão da lei, né? Eu já falei, tá? Ah, vou responder a Nelci do Nascimento Santos sobre a questão do tratamento precoce. Nelci, é o seguinte, não há, em Toledo, essa determinação, doutor Leonardo Mitchell que está nos assistindo, e pode esclarecer melhor. Mas não há, em Toledo, uma, uma, um protocolo de atendimento prévio, tá? Você deve estar se referindo à questão da Ivermectina e talvez o uso da cloroquina. Quanto ao uso da cloroquina, já falei várias vezes aqui, vou repetir. O município fez o que tinha que fazer. Ele, ele, emitiu o documento, entrou em contato com a vigésima regional de saúde, que é o braço do governo do estado, conseguiu o medicamento. Cabe ao médico, tá? Importante frisar isso, cabe ao médico decidir se vai ou se não vai usar a tal da cloroquina. Quanto ao uso da Ivermectina, há médicos que defendem seu uso preventivo. Há médicos que não defendem seu uso preventivo, tá? Talvez por isso que ainda não se adotou um procedimento padrão aqui em Toledo, tá bom, Nelci? Ao contrário de outros municípios onde já adotaram. Então vejam que, como eu digo sempre aqui, né, essa questão da COVID, ela é um assunto muito delicado, é um assunto que muda a cada momento, a cada dia. É um dia, né? A gente tem que estar bem atento em relação a isso, tá certo? E é preciso que as pessoas, acima de tudo, tenham consciência e se mantenham firmes aí, cumprindo as regras sanitárias, né, de uso da máscara, higienização das mãos, distanciamento social, etc, etc. A Márcia, a Simone Mota, boa tarde, a Márcia Mente, boa tarde. Vamos juntos respirando com máscara. A saudade de festa é grande, mas a vontade de ficar vivo é maior. Belíssimas palavras aí, tá bom, Márcia? É isso aí mesmo. Claro, né? Falar, ah, Márcia, você deve ser um sujeito isolado, sozinho, né? Gente, eu adoro receber as pessoas na minha casa, adoro estar com os meus amigos, a gente fazer churrasco, festa, mas assim, é um momento, viu? É um momento transitório, passageiro, daqui a pouco você vai passar e nós vamos voltar a viver o novo normal, porque normal nunca mais vai ser, né? Nós vamos ter que nos acostumar ao uso da máscara com mais frequência, enfim, algumas medidas aí que a gente vai ter que adotar daqui por diante, né? Porque vai ser o novo normal, não adianta ficar pensando aí que a gente vai voltar a viver 100% como era, porque não vai, tá? Isso, esqueçam, porque realmente não vai ser mais como era antes, tá bom? Quem mais aqui? O César Augusto Fedel, meu grande amigo, boa tarde, né? César estava demorando para entrar aqui, a Dirce Fogaça também, boa tarde para a Dirce, muito bom ver você por aqui também, a Dirce que é nossa também, né? Fã de carteirinha aqui, está sempre por aqui, né? A Dirce Fogaça, tá bom, gente? Quem mais? Ah, eu tenho uma informação aqui, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário, o novo calendário para pagamento daquele auxílio emergencial, tá? Veio essa informação hoje, agora à tarde, deixa eu só pegar aqui para vocês, ó, então a Caixa anuncia que a partir da próxima quarta-feira, dia 22, serão creditadas as parcelas 4 e 5 do auxílio emergencial anunciado pelo governo federal, tá? Os beneficiários que estão no programa Bolsa Família começam a receber a parcela 4 já na próxima segunda-feira, agora, tá? Dia 20, então, ó, dia... E na quarta-feira recebem os brasileiros nascidos em janeiro, tá? Então, a Caixa divulgou hoje aqui, tá certo? E olha os números, gente, os números da Caixa Econômica, o site auxílio da Caixa, o site, né, auxílio.caixa.gov.br, auxílio.caixa.gov.br, recebeu 1 bilhão e meio de visitas, eu não falei errado, não, é 1 bilhão e meio de visitas nesse site, auxílio.caixa.gov.br, tá? Então, para vocês verem a situação das pessoas aí, Brasil afora, tá certo? Quero mandar um grande abraço aqui, a Dirce Fogatti chegou agora, como estão as notícias de hoje? Dirce, são várias notícias. Primeiro, a Prefeitura publicou um novo decreto flexibilizando o horário dos restaurantes até 23 horas. O toque de recolher também ficou de 23 horas até 6 da manhã, tá? Também foi publicada hoje a lei aprovada na Câmara Municipal de Leio, estabelecendo as multas para eventuais novas medidas que venham a ser adotadas pela Covid-19, inclusive com possibilidade de multa para quem não usa máscara, tá bom? Aliás, é o seguinte, sobre isso, eu não vou me aguentar, sobre isso é assim, é o Brasil sendo o Brasil, os caras publicam uma lei, isso estou falando no âmbito estadual, sobre o uso da máscara, aí a gente vem batendo aqui, porque tem que multar, porque está previsto na lei, blá 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 blá, aí um belo dia eu fui me informar com um advogado, ele falou assim, Márcio, não pode multar, eu falei, mas como que não pode multar? Está na lei, cara, não, mas a lei não foi regulamentada, aí eu fiquei pensando, eu falei, é de largar os bets, como é que me publicam uma lei que não regulamentam? Então, colocaram uma lei prevendo, prevendo a possibilidade de multa, mas aí para ter a multa tem que ter outra lei, viu? aí é difícil de entender, né? Difícil de entender. A Marta Machado, né? Vamos torcer para a semana que vem ter melhores notícias, e eu ainda não recebi os números da Prefeitura, a Valdenice Cunha Polasco, que triste, né? A Dila Queessa, boa tarde, o professor Joel Muniz, boa tarde, Lúcia Comarela, Claudineia Soares, Severino Paulino, boa tarde, a Dirce Fogaça, agradecendo aqui, o Everton Silva, infelizmente, muitos não têm maturidade, com a diminuição dos casos confirmados, tem gente achando que está tudo normal, e não está, né, Everton? Não está tudo normal, mas é bem isso aí mesmo. A Maria Inês Mânica, boa tarde, penso não ser hora de flexibilização, a situação atual é preocupante, e é preocupante mesmo, tá, gente? É preocupante mesmo, tá? Eu tenho só os números de ontem aqui, tá certo? Eu vou, eu vou, eu vou trazer para vocês os números de ontem, tá, que foram atualizados às 18h30, então, ontem, nós tínhamos 2.565 casos, ontem, tá, Alcione Bilibil Dalmaso, a Lúcia Camaral escreveu, por isso que ninguém multa ninguém, tá explicado, ei Brasil, e é isso aí. Ontem, então, ó, nós chegamos a 2.565 casos, tá bom, foram, foram, deixa eu fazer a conta aqui, 2.527, já vou fazer uma continha rápida aqui, nós tivemos 38 casos ontem de covid-19 em Toledo, então, chegamos a 2.565 casos ontem, tá, porque eu ainda não recebi os dados de hoje, e o do Climen, boa tarde para você, ontem, tínhamos ainda 1.768 casos já recuperados, 207 em análise, e 22 óbitos, a Ivonete Bispo, boa tarde, a Caixa Econômica abre amanhã, não, não abre amanhã, tá, Ivonete, o pessoal que recebe pelo Bolsa Família, a quarta parcela do auxílio emergencial, começará a ser paga na segunda-feira, tá bom, é, Janete Engel, se tem Marechal, vamos ver aqui, Janete, vamos buscar os dados lá de Marechal Candido Rondon, ah, só um pouquinho, vamos, vamos buscar, aqui, é, deixa eu ver aqui, ó, seis novos casos, tá, Janete Engel, seis novos casos foram registrados, ah, esse aqui também é o dado de ontem, né, nesta quinta-feira o município chegou então a 192 casos, tá, são os dados mais atualizados que nós temos aqui de Marechal Rondon, então, ontem, o município tinha 192 casos positivos de covid-19, tá bom, lá em Marechal Candido Rondon, ah, os dados de hoje ainda não temos também, talvez possa estar acontecendo alguma coisa, né, porque, eh, exceção a nova Santa Rosa, ah, somente, eh, somente nova Santa Rosa, divulgou aqui da nossa região, aí, eu vou netbir, estou agradecendo, a Dirce Fogaz, deixa eu aproveitar, deixa, Marcio, falar que hoje, passando por um estabelecimento no Jardim Panorama, próximo àquele local onde tem campeonato de futebol, tinha aglomeração de homens, todos sem máscara, gente, peraí, Dirce, deixa eu abrir aqui o resto do teu texto, todo sem máscara, o que você viu aí no Panorama, eu vi, eh, na região aqui do Gisela, eu vi na região do Pioneiro, que eu fui pra lá hoje, passei lá na hora do almoço na região da Pioneiro, então, eu estou dizendo, viu, eh, a questão da flexibilização, eu não acho ruim, entendo bem, eu não acho ruim, tem que ser gradativo, gente, assim, nós tivemos um decreto dia 14 de julho, hoje é 17 de julho, já tem outro decreto, ampliando em mais duas horas, nós tivemos um decreto que aumentou em dias e em horário, então, qual é, e assim, ó, o que eu quero que vocês entendam, e as pessoas da professora Janice que sempre nos assistem, é o seguinte, o poder público passa para a população, vamos, eu vou fazer um negócio aqui, vamos supor que eu toque a máscara e passe a apresentar o programa sem máscara, a partir de hoje, tomei com máscara, eu meto a dedo, eu não entrego, 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 está sem máscara, pô, a gente acompanha o cara desde o começo, sempre está com máscara e tal, viu, é sinal de que liberou geral, estamos, né, estamos podendo, então, o poder público tem que ter essa consciência, essa consciência, às vezes, às vezes, é preciso ser duro, é tipo pai e mãe, né, o pai e a mãe, às vezes, tem que deixar de castigo, tem que falar não, para que a criança aprenda que aquilo vai ser benéfico lá na frente para ela, né, e o covid é mais ou menos igual pai e mãe, viu, tem horas que vai ter que deixar de castigo, vai ter que pôr no cantinho do pensamento, né, vai ter que cortar a mesada, vai deixar sem... É assim, gente, nós não estamos num momento normal, nós estamos vivendo um momento difícil, delicado, que exige sacrifício, eu e a Bruna, a Bruna hoje de manhã deu uma aula sobre o uso da máscara, né, uma aula, a Bruna, eu sugiro que vocês acompanhem, está no nosso site também, deu uma aula hoje pela manhã do uso da máscara, então, assim, o poder público tem a responsabilidade de passar o que está acontecendo para a população, por isso que ontem eu fiquei irritado, teve um vídeo, e ele falou, meu Deus, mas você perdeu a paciência, eu perdi a paciência, gente, viu, o que eu quero saber dos dados da Tailândia, do Japão, do Oriente, mas eu não estou nem aí para lá, eu quero saber dos dados de Toledo, eu quero saber o que acontece em Maripá, eu quero saber o que acontece em Ouro Verde do Oeste, em Nova Santa Rosa, em Medianeira, ali o meu amigo Dálio lá em Palmeira, o que acontece com os meus pais lá em Curitiba, é isso que eu quero saber, quero saber o que se passa aqui em Marechal, então o poder público tem que ter essa consciência, daí o poder público flexibiliza o horário, no mesmo dia publica uma lei prevendo punição por Covid-19, aí, eu faço um questionamento aqui, quem de vocês que nos acompanham sabia que essa lei estava tramitando na Câmara Municipal? Faço um questionamento para vocês, quem é que sabia que essa lei tinha sido aprovada? Quem é que sabia desse novo decreto hoje, flexibilizando ainda mais o horário? então, é isso que eu cobro do poder público, é isso que eu cobro de quem está à frente da administração, a seriedade, a responsabilidade, a coerência nas decisões, eu não posso numa semana fechar o comércio por dez dias e na outra liberar até as onze da noite, eu não posso fazer isso, qual é a imagem, qual é a mensagem que eu estou passando para as pessoas, então, me desculpem, eu desabafo, sabe, mas é que são dois dias realmente difíceis de a gente trabalhar, porque são informações muito contraditórias, muito contraditórias, daí hoje, eu fui atrás da informação sobre a antecipação da parcela do décimo terceiro salário, fui atrás, e o Recursos Humanos, a Secretaria de Recursos Humanos já emitiu um comunicado dos servidores que não vai antecipar esse mês a parcela do décimo terceiro, que é uma coisa histórica dentro do município, que tem muita gente que já aguarda esse dinheiro, principalmente aqueles que recebem menos, era um dinheiro, na minha opinião, que seria muito importante para o momento que o comércio vive, daí, é isso que eu não entendo do poder público, por um lado, não vai pagar o décimo terceiro, porque tem medo de ser criticado, porque os servidores, bababá, e por outro, aumenta o horário de atendimento que tem que ajudar o comércio, quantos milhões de dinheiro, quantos milhões de reais seriam investidos na economia local com a antecipação da parcela do décimo terceiro salário, alguém pode me responder? alguém sabe dizer? Quantos milhões automaticamente no fim desse mês, começo do mês de agosto, na economia local, num momento delicado, véspera do dia dos pais, que o comércio está ansioso, ávido, ávido para poder se recuperar, daí não vai pagar, porque tem medo de receber crítica, daí querem pagar em setembro, já estou avisando que em setembro eu sou o primeiro a criticar, já estou avisando, depois não vem reclamar comigo, porque pagar em setembro ou pagar em novembro, dezembro, então paga no fim dele, não vai mudar nada, porque até setembro eu queira, Deus, que a gente já tenha saído dessa situação. Um abraço para o Dirceu Rosa, para a Jéssica Oliveira, Janete Engel, mas esses grupos a gente a gente via, deve ser naqueles dias que estava tudo fechado, Clarice Polaquino, boa tarde, Lúcia Comarela, falando em crianças, Márcio, cadê aqui, peraí, Lúcia, é que é difícil aqui, aí, falando em crianças, Márcio, acabam sendo as prejudicadas, porque não podem ir para as escolas, não podem ir nos parquinhos, enquanto os adultos não estão nem aí, sem máscara, sem responsabilidade, pelo amor. Sobre isso, Lúcia, eu ouvi uma história hoje que em Cascavel estão querendo voltar com as aulas no dia 27 desse mês, aliás, Cascavel, palmas, palmas e mais palmas para o profissional do Paranhos, eu por ser secretário de Tiago, Tiago Stefanella, secretário de saúde, palmas, não, mais palmas, gente, liberaram até balada em Cascavel, ó, vou falar para você, quando tiver gente morrendo na fila do hospital, não vem chorar no meu ombro, porque, viu, liberar balada no meio de uma pandemia é para cair o piquinho do Goiás. para o prefeito Leonardo Paranhos e para o secretário de saúde, Tiago Stefanella, parabéns, duas palavrinhas, é impressionante, né, impressionante. O André Doblinski, obrigado, a Elayne Cristina Pinheiro, novo decreto foi para comemorar mais um dinheiro que a prefeitura recebeu para investir em saúde do Toledo, que investimento. Elayne, teve, teve realmente recursos aqui, é que a lei tem muita coisa, não dá tempo de eu esmiar o saque, tá bom? Mas eu sugiro a você que leia o Jornal do Oeste amanhã, que vai estar lá todo detalhado. Cristine Cogo, boa tarde, a Larissa Ribeiro, boa tarde, a Marlene Kammler, nossa super fã, Lisete Guti, também boa tarde. Gente, então é isso, eu mais uma vez peço perdão, porque não recebi até agora os dados da prefeitura de todo mundo da Covid, até o momento, então outra vez eu vou ficar devendo para vocês os dados da Covid-19, eu atrasei, a Lisete está até perguntando, quantos casos hoje, Lisete? Eu não sei, não sei, não sei responder, Lisete, porque eu não recebi essa informação, eu só tenho os dados de ontem, até ontem nós tínhamos 2.565 casos, tá? Até ontem eu sei, hoje eu não sei, então eu peço perdão, eu atrasei o programa aqui para ver se eu consegui essa informação, não recebi essa informação, tá? Então fico devendo, trouxemos aí várias outras informações para vocês, mas o número de casos de Toledo eu não tenho. Previsão do tempo para amanhã, mínima de 16, tá? Mínima de 16, máxima de 26 graus, o dólar comercial está cotado a 5,38 reais, o euro 6,16 reais e a taxa Selic 2,25. O Joel Muniz escreveu muito bem, né? Os casos de Cascavel impactam em Toledo e impactam mesmo, né? A Edith Graim, boa noite, André Doblins, que parece que estão atrasando as informações de propósito. Teve até um amigo meu, o André, que falou o seguinte, falou, Marcio, eles não estão passando as informações porque você está muito crítico em relação à prefeitura. Eles vão fazer igual o Bolsonaro fez com a Globo, né? Brincando, evidentemente, né, André? A Helena Cristina Pinheiro agradecendo aí. Bom, então é o seguinte, eu vou fazer como eu fiz ontem. A hora que eu receber aqui os dados da Covid-19 nesta sexta-feira, a gente posta aqui nos comentários, né, as meninas da redação voltaram ao normal hoje, né? Não que elas não estivessem trabalhando em casa, né? Como eu já comentei aqui. Das oito da noite, tem a última live da... A Neide Oliveira chegou agora, o André está dando risada até agora, né, André? Então é o seguinte, hoje as oito da noite tem live aqui sobre o que a... ele faz oito da noite aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste, tá bom? Jair Luiz Benca, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, tem os pais aqui, Geraldo Benca e Salete Benca e os irmãos do Jair. Um abraço, Jair, aí de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, um grande, um grande beijo, um grande abraço aí do pessoal de Santa Catarina. A Marlene Rosbach perguntou se a prefeitura está com ranço do jornal. Não, Marlene, eu acredito mais que deve estar com problema lá mesmo na tabulação dos dados. Lucas Almada, boa tarde, Marilene Gross, você sabe quando vai começar as aulas? Marilene, a única coisa que eu ouvi de aula foi essa informação que, sem se confirmar, é a coisa mais esdrúxula do mundo é voltar às aulas nesse momento. Dizem que Cascavel voltará dia 27 de julho. É uma informação que eu ouvi, eu não confirmei com ninguém. Agora, se for verdade, eu vou falar para você, tem que dar um prêmio para o pessoal de lá. Aqui em Toledo, até agora, não se ouviu nada, nem se discute isso. Em nível estadual, a última informação que eu recebi da Secretaria de Estado da Educação é que se estava pensando no retorno ali no começo de setembro até segunda quinzena de setembro, tá? Mas, de prático mesmo, tá, Marilene? Não se decidiu absolutamente nada em relação à volta às aulas ainda, tá? Por enquanto, vai ficar o sistema remoto, ensino à distância, tal, por enquanto, vai ficar como está, tá bom? Um abraço para a Maria Thelma Cameran também. Gente, então é isso, são seis e vinte e dois da tarde, um grande beijo a todos, uma ótima sexta-feira, tá, um bom fim de semana, fim de semana, você já sabe, né, quando a gente tem os dados, a gente entra aqui, ou eu, a Bruna, em caráter emergencial aqui para trazer as notícias até vocês, tá bom? Um grande beijo a todos, não se esqueçam, fiquem bem, usem máscara e até, tchau, tchau!